O uso cotidiano e contínuo de medicação é uma rotina para muitas e muitas pessoas. Uma vez por dia, ou por semana, de 12 em 12 horas, de 8 em 8, a cada 6. Enfim, os horários podem ser diversos, mas o importante é manter a regularidade. Pode parecer difícil, mas hoje, no Ativa a Idade, vamos lhe ajudar. Enquanto roda a vinheta, respire. Você sabia que respirar profundamente relaxa os músculos cardíacos e favorece o metabolismo? Manter uma rotina para o uso de medicamentos é super importante para o sucesso do tratamento. Primeiro de tudo, faça exatamente o que foi prescrito pelo seu médico. E em caso de dúvida, procure sempre um profissional. O remédio prescrito para você é só para você. Ele não deve ser compartilhado com outras pessoas, tá bom? Pode até parecer óbvio, mas a gente sabe o quanto é recorrente aquela frase Olha, eu tenho aqui um remédio que é ótimo e pode lhe ajudar. O remédio prescrito para o seu médico tem uma finalidade específica para o seu tratamento. Sendo assim, vamos às dicas! Não tome remédios que não sejam prescritos especificamente para você. Muitas vezes, na busca da cura, acabamos por agravar o problema. Em hipótese alguma, resolva suspender o tratamento sem orientação médica ou de um profissional. Mesmo que você já esteja se sentindo bem, o remédio tem que completar o seu ciclo de atuação. Um caso muito comum ocorre com quem trata diabetes, hipertensão, colesterol. Os medicamentos para essas doenças ajudam a manter a glicemia, a gordura e a pressão em níveis estáveis. E interrompê-los pode colocar em risco a saúde e todo o tratamento. Mantenha uma lista com a ordem e o uso dos medicamentos. Para quem toma mais de um remédio por dia, isso ajuda bastante no planejamento. Tem remédios que possuem recomendações específicas, como tomar em jejum, após o almoço. Por isso, essa lista é importante para lhe ajudar no planejamento. Assim, você não perde nenhum horário. Hoje em dia, tem muito aplicativo no celular que pode lhe ajudar a coordenar essa rotina. Mas as caixinhas com divisórias com os dias da semana também podem lhe ajudar. E até aquele bilhetinho na porta da geladeira é um aliado para você não esquecer a dose diária. Converse com o seu médico sobre as possíveis reações. Todo medicamento possui uma fórmula e tomar vários medicamentos em um só dia pode provocar condições adversas. Uma alergia, sono, sede, uma indisposição. Isso ocorre quando várias composições químicas se encontram no organismo. Não tenha medo ou vergonha de tirar dúvidas com o seu médico. Isso ajuda a entender melhor o efeito da medicação no seu corpo. Também é muito importante avisar o médico ou especialista que você já está tomando um remédio para evitar conflitos. Amazene corretamente o seu medicamento. Leia o rótulo e siga direitinho as recomendações para que o remédio tenha a sua duração correta e não perca a eficácia. Evite tomar a medicação com bebidas alcoólicas, refrigerantes, chá e café. Essas bebidas podem interagir com o medicamento provocando reações adversas. O leite e os sucos podem ser indicados em algumas situações. Mas na dúvida, faça sempre a ingestão com um copo d'água. Vamos repetir! Nada de usar medicamentos indicados por parentes, amigos ou vizinhos, tá? Mesmo que você tenha sintomas parecidos com os de outra pessoa, aquele medicamento pode não ser o indicado para o seu caso. O uso incorreto de medicamentos pode mascarar os sintomas de uma doença ou agravar um quadro ainda desconhecido. A automedicação aumenta os riscos de intoxicação. Está se sentindo mal? Procure um OBS próximo à sua casa e agende uma consulta. Nos links que deixamos abaixo, você encontra a unidade básica de saúde mais perto de você. E também tem os endereços do Aqui Tem Remédio, que traz a indicação de onde há em estoque o medicamento que você precisa. Isso é mais um serviço do SUS aqui na capital. E você já sabe, né? Gostou do vídeo? Curta, compartilhe. Um beijo e até o próximo atividade!